E aí galera, tudo já com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas estratégias aqui do ciclo 9 que eu preparei aqui pra mim, que eu vou usar. Então, se a peça por acaso vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer. Ok? Então vamos lá. Essas estratégias que eu vou usar, se de repente você achar que é muito caro, muito barato pra você, cada um com o seu preço. Vamos lá. Eu vou explicar aqui, ó. Essa campanha tem um caiaque, perdão, eu tô com um caiaque na cabeça. Tem o essencial tradicional e o essencial exclusivo feminino, na promoção por R$124,90. Mas a nossa revista do consultor, pra quem é que eu sou prata, prata ou ouro ou diamante, ele está saindo a R$80,00 e se... não, só pra quem é prata, né? Tá saindo R$80,00 e R$0,66. Ok? Aí tem o... a partir de duas unidades, pode pegar quantos quiser nesse valor. E também tem a promoção que tá lá no... no app, que é a cada quatro unidades comprada, tanto desse como desse, ou os dois misturados, você ganha um essencial tradicional masculino. Então, a minha estratégia, eu vou pegar quatro de cada, porque eu vou ganhar dois. Tirando o desconto lá, com mais esse que eu vou ganhar, então quer dizer que o... foca aí. Os meus essenciais vai sair a R$64,00 e R$0,53. Cada um. Cada um. Nessa estratégia. Essa daí também que eu peguei do essencial exclusivo do ciclo passado, do ciclo 8. Deixa daqui, ó, que eu peguei. Quatro masculino e quatro feminino e ganhei dois exclusivos. Então, vamos lá pra estratégias. Eu, GOL. Vocês podem pegar dois de cada e ganhar um que vai ser esse mesmo valor. Esse valor é pra prata. Entendeu? Bronze é o mesmo valor, porém, semente vai ser mais caro. Então, eu tô falando do nível prata. Vamos lá. Esse kit aqui, ó, do presente do Wood Pós-Barba. Eu irei pegar dez unidades. Por quê? Esse daqui eu vou montar com o presente do Wood tradicional. Vou colocar esse kit aqui, ó. Esse kit aqui, normal também, que eu vende ele normal e com o Wood. Mas ele normal, eu vou vender ele a R$89,90. Entendeu? Vou vender ele R$89,90. Porque é o valor acessível, o valor bom. E também, quando eu for vender, já vai... No meu ciclo novo, já vai ter acabado. Que é pra época de namorados. Vou vender ele a R$89,90. Então, vendendo esse valor, o lucro... Eu teria um lucro maior de R$20,00. Não só do R$69,00, com desconto de 30%. Então, eu teria um lucro a mais de R$20,00. Então, essa é a dica pra esse Wood aqui. Também, nesse presente do Wood feminino. Que veio onde eu incorporo o hidratante com sabonete líquido. Também a R$89,90. E o lucro a mais seria de R$20,00. Porque é um kit muito bom, muito bonito. E depois que eu passar para os namorados, é o kit que eu vou deixar preço cheio. É um preço cheio por causa... A caixinha já chama muita atenção. Então, valoriza demais o kit. Entendeu? Não é aquele kit que eu vou fazer igual que eu modelo a caixinha e tudo mais. Não. Ela já vem na caixinha especial do... Do essencial, que chama muito a atenção. Então, esse daqui a R$89,90. Desses daqui, pra mim não é interessante. Esse daqui do Kayak Extremo. A minha estratégia é... Juntar o shampoo cabelo e corpo com o del corporal do Kayak Extremo. Esses dois juntos, eu vou vender a R$49,90. E a colônia normal, vender na campanha do ciclo, vender a R$99,90. Depois, na hora que acaba o ciclo, eu vendo tudo a preço normal. Tudo a preço cheio. Então, essa é a dica. E usando essa estratégia aqui, o lucro a mais será de R$29,90. Parece pouco. Nossa, só R$29,90. Mas, vamos somar todo o seu lucro, mas esse valor aqui é adicional. Esse daqui do Kayak Aventura, eu não vou comprar. Por quê? Às vezes, a colônia, ela vem na promoção a R$69,90. Então, R$69,90 e tira esse R$119,90. Quer dizer que esse hidratante sairia por R$50,00. Então, eu achei caro. E não achei favorável esse valor. Então, esse daqui é um kit que eu não vou pegar. Fora que eu tenho bastante Kayak Aventura aqui. Esses daqui também não. Porque eu não acho agradável esse valor. Esse breu branco aqui. Eu não tenho cliente para ele. Esse daqui eu vou pegar um para mim. Mas, eu não tenho cliente para ele. Então, não é um kit que eu acharia legal para comprar, para desmembrar, para fazer um kit. Esse kit do Ilia aqui. Eu vou pegar um dele, se tiver disponível. Porque o ciclo passado não estava disponível para mim. Esse presente do Ilia. Então, eu acabei não pegando. Esse daqui eu venderia por esse valor mesmo. Porque os meus clientes acham um pouco caro. Compra, mas já acham um pouco caro o Ilia. Então, não daria certo eu aumentar o preço desse daqui. Maquiagem, nunca vendo. Esse Sintonia Noite também, para mim, eu não pegaria. Porque eu não acho vantagem. Um perfume com o De Corporal, nesse valor aqui. Que para mim não é interessante pegar. Eu gosto quando vem mais um sabonete. Eu gosto de barbear, tipo aqueles bons que vêm do Kayak. Que vêm um milhão de coisas. Tem esse daqui também. Do presente do sabonete sortido. E do trio de hidratantes. Qual é a minha estratégia? Cada um desses daqui hidratantes tem o seu sabonete. Eu montaria em uma caixinha bonitinho. Cada hidratante com dois sabonetes. Ui, eu esqueci de colocar aqui. Vendendo por R$34,90. R$34,90 seriam três kits. Então, desse valor, o meu lucro adicional seria de mais R$29,90. Vendendo esse valor. E fora que essas caixinhas não é para guardar. Para fazer outras coisas, né? Então, é bem interessante. Vendendo, fazendo os kits. Eu vou fazer, se eu conseguir pegar. Por causa de eu fazer pedido. Vou demorar um pouco para fazer pedido. Mas, se eu conseguir, eu vou pegar esse daqui para mostrar para vocês. Que não fica só para namorar. Também dá para o Natal. Que é uma validade boa. E também. Cadê aqui? Para finalizar. Vamos dar um zoomzinho aqui para aumentar nesse daqui. Esse daqui do Tâmara e Canela. O que eu achei interessante. Eu faço a promoção. Eu faço a R$67,00. O hidratante com sabonete. Dos meus kits. Não é promoção. É o valor total. Desse daqui, o que eu acho interessante. Comprar ele por R$39,90. E montar um kit bonitinho dele. Para vender por R$64,90. Nessa daqui. O lucro seu maior vai ser de R$25,00. Entendeu? Vai ser de R$25,00. Porque o hidratante é R$46,90. Este daqui. Vamos somar aqui. O hidratante é R$46,90. E o sabonete líquido é R$30,90. Quer dizer que o seu cliente ainda vai estar ganhando um descontinho. Então, este eu aconselho a pegar. Este daqui eu tenho que esperar. Porque para mim está dando um vale-pontos. Não está vindo ele. Então, eu quero esperar. Porque eu quero pegar este sabonete líquido aqui. Não quero pegar vale-pontos. Se por acaso não vim. Eu pego vale-pontos de outra coisa. Para montar um kit legal com este Tâmara e Canela. Porque é uma fragrância que eu achei muito gostosa. E compensa muito. Porque eu ano passado fiz bastante kit com sabonete líquido. Vendi muito bem. Depois nunca mais fiz. E como as cores ajudam. Tanto das embalagens. Então, eu acho que eu. Na minha opinião. Fica muito bonito. E muito legal. Aqui. Não tem mais nada aqui. Deixa eu. Não tem mais nada. Então, é esta a minha dica. Para vocês. Ok? Que já me pediram assim. Já faz um tempinho. Que já me pediram as estratégias do ciclo 9. E minha revista chegou hoje. Ok? Então. Deixa eu dar lá. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias aqui. Esses presentes aqui do Essencial. Eu achei muito bonito. Essa caixinha muito chamativa. Dessa nova roupagem deles. Natura está acertando muito, muito. Nesses presentes. Então. Fiquem com essa dica. Espero que vocês gostem. Que vocês apliquem. Se vocês gostou. Comentei. Se vocês acharam que não é legal. Também comentei para eu saber. Mas. Este daí. É as minhas estratégias. O que eu vou fazer. O que eu acho interessante. E também. Desses daqui. Eu vou comprar 10 unidades. 10 unidades. Por quê? Já vou guardar para o dia dos pais. Porque é um presente. Bem bonitinho. Que eu sei que vai sair bem. Vou pegar só 10. Para não arriscar. Para não pegar muita coisa. E sobrar esses kits. Mas. O ano passado. Eu vendi algumas coisas. De barbear. Então. Esse ano. Eu decidi pegar. Vou pegar 10 kits. Vendendo. No ciclo de pais. Tem algumas coisas. Eu estou esperando 12. Para ver o que tem de interessante. Para ver o que eu vou pegar. No ciclo de pais. Se caso não tiver. A gente vai montando com o que tem. E com as opções disponíveis. E o que vai ter no momento. Ok? Então. Muito obrigado a vocês todos. Que assistiram até aqui. Um beijo. Não se esqueça também. Deixar o seu like aí no vídeo. E amanhã teremos mais vídeos. Aqui no canal para vocês. Ok? Então. Um beijo no coração de vocês todos. Tchau, tchau. E até a próxima.